Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo, direto da Base Aérea de Brasília, almoço após a apresentação de generais oficiais recém-promovidos. Vamos acompanhar. Agradecimentos a todos os que nos assistam a apresentação de generais oficiais recém-promovidos. Você acompanha ao vivo imagens do almoço após a cerimônia de apresentação de oficiais generais recém-promovidos ao presidente Michel Temer. O governo está no mar conjunto das duas armárias, ao mirante do esquadro Ademir Sobrinho e senhora Poliane Sobrinho, excelentíssimo senhor secretário-geral do Ministério da Defesa, general do Exército Joaquim Silva e Luna e senhora Nádia Luna, em nome dos quais eu saúdo e dou as boas-vindas a todos os oficiais generais e servidores civis assemelhados do Ministério da Defesa e suas senhoras aqui presentes. Eu inicio minha saudação em nome dos comandantes do Exército e da Marinha também com uma citação de Napoleão Bonaparte, onde ele diz Qual é a força da alma necessária para empreender, com plena avaliação das consequências, uma dessas grandes batalhas das quais dependerão o destino de um exército, de um país ou de um trono? Raramente são encontrados os generais ansiosos por entrar em batalha. Eles, de fato, tomam suas posições, se estabelecem, analisam suas combinações, mas começam, então, suas indecisões. E não há nada mais difícil, no entanto, mais precioso do que saber decidir. Nesta citação, Napoleão Bonaparte definiu um de seus mais expressivos dogmas de fé. Não há nada mais precioso do que saber decidir. O processo evolutivo de uma nação passa por uma sequência inexorável e contínua de decisões. No Brasil, como em todos os outros países, os planos de ação escolhidos são eleitos dentre variados cenários, ambientes, análises e fatores. Este, certamente, é um dos momentos agradáveis de nossas existências. Nós reunimos-nos a cada final de ano neste almoço de confraternização, onde reafirmamos os laços de amizade e, abraçando velhos companheiros das forças co-irmãs, revivemos instantes inesquecíveis de nossas carreiras, ao mesmo tempo temperados pelos problemas vividos ao longo do ano que se finda e ansiosos pelos desafios que nos acenam no futuro próximo. Esta é a nossa vida. Temos o privilégio e a honra, nós todos, de dirigirmos os destinos das nossas Forças Armadas, orientando os mais jovens com firmeza e exemplos demonstrados no cotidiano. Como oficiais generais, somos todos responsáveis pela manutenção da ordem, da hierarquia, da lealdade, do respeito, da disciplina e do perfeito entendimento em seu mais alto nível da tarefa constitucional de nossas instituições. O passado nos fala de nossos precursores, de suas dificuldades e de seus problemas, mas também nos faz relatos de suas vitórias. Com efeito, é delicado o momento atual vivido pelo povo brasileiro. Por isso, devemos, neste tempo de festas natalinas, analisar o que passamos, os problemas surgidos e as soluções encontradas, a fim de nos prepararmos para enfrentar dificuldades futuras, deixando para aqueles que nos sucederem as lições extraídas do momento presente. Por esse motivo, senhor presidente, guardados em nossos corações e alimentados por nossas mentes indagadoras, é que dizemos da alegria e da honra em proclamarmos a certeza dos homens e mulheres profissionais do mar, da terra e do ar, de que todos devemos participar do enorme esforço desenvolvido em seu governo, com o fito de oferecer ao nosso país a oportunidade em transformar-se em uma sociedade mais justa, com um povo mais feliz. As Forças Armadas, graças ao incansável trabalho desenvolvido pelo senhor ministro da Defesa Raul Júgmo e seu ministério, assim como todos os nossos efetivos aqui representados pelos senhores oficiais generais, voltaram-se para o cumprimento das metas propostas em nossas diretrizes, e juntos enfrentamos, no transcorrer deste ano, desafios de toda a ordem e em todas as áreas. Podemos perceber, portanto, que o ano foi difícil. No entanto, fizemos o que nos foi possível e continuaremos a realizar, pois em época de crise usa-se a imaginação, buscam-se processos ainda mais econômicos, evita-se o desperdício, priorizam-se metas e o resultado acaba sendo minimamente aceitável. Estamos conscientes de que os desafios não cessarão com o fim da hora deste ano, mas há em nós a vontade de vencer. Revigora-nos a lembrança de momentos mais difíceis do que o atual e que foram ultrapassados pelos que nos legaram Forças Armadas, como hoje são, queridas, admiradas e respeitadas. Conquista de homens que fizeram delas três nobres altares, onde depositaram os mais altivos ideais, as virtudes e os valores morais e profissionais, ao lado de suas esperanças e convicções. Daí, inferimos a necessidade de, continuamente, alertarmos os nossos comandados, no sentido de estarem conscientes de nossa destinação constitucional. É nosso dever, como oficiais generais, orientadores dos caminhos de nossas instituições, levarmos aos integrantes de nossas organizações uma mensagem de fé, de compreensão do contexto externo e interno, relembrando-lhes o quanto espera de nós o Brasil. E que a eficiência, a lealdade, a honra, o dever e a firmeza de propósitos são as ferramentas de que o soldado necessita para ser vitorioso em qualquer combate. Senhor Presidente, este era um dos dogmas de fé de Napoleão Bonaparte. Não há nada mais precioso do que saber decidir. As suas decisões não têm receio do futuro e, Vossa Excelência, não têm medo de ter coragem. Está convicto de que a batalha nacional não se vence se não estivermos todos dentro dela. A sua lide continuará sendo a de perceber qual o caminho seguro e quais os melhores processos para conduzir, os que dependem da sua liderança, das suas decisões, pois não há nada mais precioso do que saber decidir. Que o final do ano propicie à Vossa Excelência o descanso merecido entre batalhas. O Natal se aproxima. As luzes de 2017 começam a se apagar. A humanidade prossegue em sua marcha, desenvolvendo potencialidades, crescendo e aprimorando conhecimentos. Desejo a todos muita harmonia. Que este Natal venha a ser, no seio da família militar brasileira, de paz, de compreensão e de solidariedade. Que 2018 seja confortador, trazendo a todas as senhoras e aos senhores toda a sorte de realizações pessoais e profissionais. Sr. Presidente, este momento é privilegiado. Daqui partiremos revigorados pelo estímulo transmitindo na convicção de suas ideias, incentivando-nos a prosseguir no compromisso que estabelecemos para o futuro do Brasil. Feliz Natal a todos. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, e sua esposa Marcela Temer, quem saudamos aqui e nos sentimos muito honrados com a vossa presença. Ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general de Exército Sérgio Etchgoin e sua esposa Eneida. Comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira e sua esposa Cristian. Comandante do Exército, general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e sua esposa Maria Aparecida. Comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato e sua esposa Rosa. Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas almirante de esquadra, Ademir Sobrinho e sua esposa Poliane. Secretário-Geral do Ministério da Defesa, general de Exército Joaquim Silva e Luna e sua esposa Nadeja. Secretários e diretores de Departamento do Ministério da Defesa e suas esposas. Senhores oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e suas respectivas esposas. Senhoras e senhores. É uma honra, senhor presidente, contar com a presença de vossa excelência novamente nessa cerimônia tradicional de fim de ano. Em nome do alto oficialato militar e das autoridades civis do Ministério da Defesa aqui presentes, peço mais uma vez que aceite nossos sinceros e afetuosos cumprimentos de final de ano. Desejamos à vossa excelência e à senhora primeira-dama Marcela Temer e à sua família muita paz e felicidade nesse período de celebrações religiosas e de festas de fim de ano. O tempo é contínuo. O tempo é fluxo. Mas é muito humano ou é muito humana a capacidade que temos de dividir o tempo. E é importante fazê-lo. Porque só assim podemos saber a caminhada que tivemos até aqui e a que pretendemos fazer mais adiante. Em torno da mesa, senhor presidente, nós não reunimos para trabalhar. Nós nos reunimos para discutir, para conciliar. Mas hoje, em torno da mesa, nos reunimos para celebrar. Celebrar o nascimento do menino Jesus, celebrar um novo ano, porque é preciso renovar as energias e a disposição. E celebrar também significa fazer um balanço. É muito comum que nós tenhamos nesse instante uma parada para olharmos o tempo que passou e aquilo que foi feito. Em primeiro lugar, nesse balanço, é preciso destacar que apesar, senhor presidente, de todas as dificuldades e foram ímpares que o senhor e o seu governo enfrentou, nós estamos aqui hoje e pudemos dizer que tanto a capacidade operacional das forças, como também os seus projetos estratégicos estão mantidos. Seguramente, isso não foi fácil, mas, ao lado da aprovação da política nacional de defesa, que está em curso, da estratégia nacional de defesa e também do livro branco pelo Congresso Nacional, nós pudemos dizer que mantivemos o rumo, tivemos a continuidade daquilo que vínhamos construindo. Em termos especificamente dos projetos estratégicos, que são projetos essenciais para o agionamento, a modernização e, sobretudo, para que o mandato das forças armadas, recebidas através da Constituição brasileira, que é de assegurar a soberania, manter o território e, em colo, os interesses nacionais se encontram assegurados. É importante também dizer que nesse ano tivemos conquistas, além da continuidade do projeto GRIPE-NG, do PROSUB, que caminha muito bem, do desenvolvimento, senhor presidente, do programa nuclear, que se faz um caminhar que é também de desbravar, porque não contamos com o beneplácito das grandes potências em desenvolver esse ciclo, o domínio desse ciclo nuclear, que é decisivo para o país, e não apenas em termos de defesa e de forças armadas, mas nos mais diversos campos, e cito a saúde como um deles, nós prosseguimos adiante. Prosseguimos também adiante com a conquista importante, a modernização da nossa esquadra. Na próxima terça-feira, portanto, amanhã, acompanhado do senhor Almirante Leal Ferreira, nós estaremos no Rio de Janeiro para o lançamento público, para o chamamento público da construção de quatro corvetas. Quatro corvetas. E isso significa exatamente o início, o start de um projeto, de um processo de modernização do poder naval. E isso foi conseguido, presidente, e eu vou repetir isso muitas vezes, com dificuldades, com crises, com vicissitudes, mas, sobretudo, sobre a sua liderança, e a sua atenção, e, sobretudo, o senhor apreço pelas forças armadas e pela defesa nacional, que o senhor tem demonstrado ao longo de todos os dias do seu governo. O CISFOM prossegue. Em breve deve chegar Rondônia, Espírito Santo, perdão, Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso. Como também temos a comemorar o fato de que este ano, nós, pela primeira vez, podemos dizer que temos um satélite nacional, o SGDC, o satélite geoestacionário, que nós temos, que tem duas grandes funções. Primeiro, assegurar, de fato, a soberania nacional em termos de comunicação. E, em segundo lugar, eliminar o apartheid que hoje divide brasileiros, entre aqueles que têm acesso ao mundo digital e aqueles que não têm. E ele aí está, como também mais uma conquista do vosso governo. E, assim por diante, nós poderíamos aqui tomar muito tempo falando desses projetos estratégicos. Passo agora a referir a algo que nós vimos com emoção aqui no vídeo que foi passado ainda há pouco, que é o papel do Brasil enquanto provedor de paz do mundo. O Brasil, sabem todos os senhores, tem compromissos internacionais, tem acordos firmados e tem, portanto, um dever a cumprir com relação à estabilidade e à paz mundiais. Pois bem, o Brasil saiu consagrado do Haiti, presidente. Eu estive recentemente em Vancouver, na Conferência das Nações Unidas sobre Missão de Paz. E lá eu vi com emoção testemunho dos gestores desse programa, o senhor Lacroix, o senhor número dois, que nos diziam simplesmente do prestígio conquistado, da capacidade, do profissionalismo e, sobretudo, de uma característica muito brasileira, que é a aceitação do outro. Nós somos chamados de bom bagaio, ou seja, bons amigos, boas pessoas, porque, de fato, o brasileiro, por não carregar divisões étnicas, religiosas ou outras mais, ele recebe o outro e ele acolhe o outro. E isso, ao lado do profissionalismo em nossas forças, tem grandeado um prestígio internacional. E me permita, presidente, citar apenas algo do que eu vi. Me disse o senhor Lacroix que, ao longo dos 13 anos, 13 anos que nós estivemos no Haiti, nunca tivemos uma denúncia de abuso, e seja o que for. É, de fato, um apanágio da capacidade, da disciplina, do profissionalismo das nossas forças. Nós estamos também na Unifil, nós estamos garantindo a paz no Líbano, no Oriente Médio. Já há seis anos que a nossa marinha lá coordena essa força de paz, que é a única que nós temos em termos marítimos em todo o mundo. E, em breve, senhor presidente, acredito que teremos novas missões a desempenhar. Sobre esse aspecto, queria dizer três coisas. Em primeiro lugar, que o Brasil conquistou um ativo em termos de respeito internacional, em termos de projeção internacional, a partir do seu desempenho no Haiti, na Unifil e em outros países. É preciso manter esse ativo. É preciso entender que, se o Brasil quer ter um destino e uma participação no mundo, ele tem que manter exatamente os seus compromissos em termos de estabilidade, em termos de paz. Em segundo lugar, 37 mil militares por lá passaram e puderam desenvolver no terreno as suas capacidades que trouxeram para as nossas forças, que qualificaram as nossas forças. E isso também é um segundo ativo. E, para não delongar, um terceiro importantíssimo ativo que nós temos resultante dessas missões de paz, que é exatamente o fato de que mostramos ao fundo que nós temos forças armadas profissionalizadas e capazes. E isso é um elemento de dissuasão que não pode ser descartado. Senhor presidente, eu posso lhe assegurar que nós temos uma formação e uma capacitação de recurso humano nas forças armadas dentre as melhores do mundo. E não digo isso como algo retórico, ou não digo isso porque estamos numa celebração. É porque é fato. E eu vi isso de líderes militares estrangeiros. De que, sem sombra de dúvida, o nosso profissionalismo é hoje reconhecido mundo afora. É importante também dizer que nós, durante esse período, presidente, tivemos como prioridade a base industrial de defesa. 3,7 do nosso PIB, 60 mil empregos diretos, 240 mil indiretos, 209 bilhões de reais. Eu não vou aqui cansá-los, porque não caberia numa celebração dizer tudo o que foi feito no âmbito da promoção da base industrial de defesa. Basta apenas lembrar que há 15 anos se lutava para ter uma linha de crédito do BNDES. E com o seu apoio decisivo, presidente, hoje nós temos essa linha de crédito que permite a nós tanto promovermos internamente a nossa indústria como exportarmos os produtos que nós produzimos. Quero também fazer menção aqui a uma enorme conquista, presidente, e essa, sem sombra de dúvida, até mais do que as outras lhe são acreditadas. O projeto de lei 44. Antigo anseio das Forças Armadas de ter segurança para os seus militares, de poder ter o reconhecimento jurídico de que a atividade militar é caso, de fato, para a justiça militar. E esse anseio que foi turbado no passado foi reposto hoje com muita justiça e, sem sombra de dúvida, com o senso de compromisso das nossas forças, mas que, de fato, foi uma grande conquista. Estamos trabalhando duramente a respeito de Alcântara, que o senhor teve a oportunidade de visitar. Eu estive com altas autoridades americanas, com o general McMaster, que é seu conselheiro presidencial dos Estados Unidos, e também com o senhor secretário da Defesa na Jordânia, o general James Mattis, e nós podemos sentir que, de fato, nós vamos caminhar para ter essa base, que é a melhor em termos geográficos do mundo, em breve em funcionamento. É também muito importante, senhor presidente, lhe atribuir uma outra conquista, uma conquista muito singular. Por decisão sua, por decisão singular do senhor presidente, nós tivemos assegurado os nossos aumentos salariais negociados anteriormente. e eu sei as pressões que o senhor recebeu e eu sei também muitas vezes as infundadas críticas que recebeu para manter este compromisso e fazer com que o nosso pessoal tivesse um reconhecimento que, sem sombra de dúvida, é preciso ir muito além, porque muito há a recuperar em termos de poder aquisitivo de todo o nosso pessoal. Uma pequena parada para falar de segurança. O senhor presidente tem tido uma coragem ímpar apenas um símbolo. Nenhum outro presidente colocou a palavra segurança em nível ministerial. E hoje nós temos o Ministério da Justiça e da Segurança. E nós temos a disposição e a coragem do presidente de enfrentar essa chaga que hoje aflinge a todos os brasileiros e brasileiras. E ainda que não seja a missão precípua e essencial das nossas forças armadas, eu digo com orgulho, lá estão elas a prestar serviço, lá estão elas mais uma vez a reafirmar que missão dada é missão cumprida. E nós estamos hoje no Rio de Janeiro trabalhando duramente. Já fizemos mais de uma dezena e meia de operações. Empregamos dezenas de milhares de homens sem um único, um único conflito, sem um único deslize. Mais um testemunho do profissionalismo das nossas forças. Fazemos varreduras. em breve nós queremos sobre a liderança do senhor presidente dar sequência a todos os acordos bilaterais que fizemos nas nossas fronteiras, porque hoje o crime transnacional não pode ser resolvido apenas no espaço nacional. E sobre a coliderança do senhor ministro do GSI, o general Atchigóin, eu espero que nós possamos, presidente, dar um passo, repito, sobre a sua liderança com a iniciativa sul-americana em termos de segurança que se faz absolutamente necessário. Concluindo, senhor presidente, é preciso também ressalvar que se o balanço em termos de defesa e tenho que, em termos de tempo aqui, procurar ser o mais ou o mínimo tempo possível a ser usado, destacar que o seu governo tem sido realmente, de fato, o grande, o principal artífice da recuperação da esperança dos brasileiros e brasileiras. Não vou, presidente, me estender aqui para descrever ou fazer uma comparação do Brasil que nós pegamos em termos de inflação e inflação que temos hoje. Não é preciso dizer, porque está em todos os jornais, como o desemprego tem mudado, como o câmbio, como os juros, como o investimento, enfim, numa única palavra, como retomamos a trilha do crescimento e do desenvolvimento sob vossa liderança. árdua tarefa, difícil tarefa e com tantos incrédulos e com tantos obstáculos, presidente. Sem sombra de dúvida, eu reitero as palavras de quem me precedeu, que foi o comandante da aeronáutica, o senhor tem dado um exemplo de garra, de disposição e de liderança que serão reconhecidos pela história e já estão sendo também no presente, pela sua disposição. Na pauta legislativa, eu também gastaria todo o tempo aqui para citar as vitórias que o país tem tido sob vossa liderança. Apenas para citar alguma, o teto de gastos que principia o reequilíbrio fiscal do nosso país, reforma trabalhista, ensino médio e a reforma da Previdência que se encontra e que possivelmente com condições muito melhoradas deverá ser votada em fevereiro e outras medidas mais que aqui não cabe relatar, mas que apenas cito para demonstrar que também nesse terreno o vosso governo tem sido exemplar em termos de esforço, em termos de capacidade de negociação e em termos de capacidade de promover aquilo que é do interesse do país. Temos desafios, sem sombra de dúvida, que não os tem. É preciso levar adiante esse trabalho, é preciso manter e até acelerar os nossos projetos estratégicos, já que as crises fizeram com que nós tivéssemos que, muitas vezes, delongar o seu término e, sobretudo, a sua conquista, mas, de fato, estamos no caminho certo, senhor presidente, e eu não tenho a menor sombra de dúvida que, sob sua liderança, nós havemos de chegar lá. Eu quero agora, para concluir, fazer alguns agradecimentos. Primeiro lugar, presidente, ao senhor, eu dou testemunho a todos que aqui se encontram, de que, todas as vezes em que solicitei o seu apoio, todas as vezes em que pedi uma decisão, algumas delas muito difíceis, em favor da soberania nacional e, tendo as forças armadas como instrumento, eu contei com o seu decidido apoio, presidente. E eu preciso testemunhar isso. Porque é um apoio que precisa ser qualificado. Apoio, em tempos, como se diz, de vacas gordas, talvez seja fácil. mas em tempos de crise, de dificuldade, de descrédito, é muito mais difícil. E o senhor, presidente, tem sido exemplar nesse apoio. Por isso, eu tenho certeza que expresso a voz e o pensamento de todos de que o senhor, de fato, tem sido um presidente amigo, tem sido um presidente que tem sido favorável às nossas forças armadas e não podia ser diferente como comandante supremo que é e defensor primeiro e último da nossa soberania. agradecer aos, me permitam possessivo, aos meus comandantes. Eu, de fato, tenho orgulho profundo, tenho um afeto hoje, pessoal, mais do que profissional, pelos senhores comandantes. Tem sido, simplesmente, um grande estímulo para enfrentar dificuldades, para seguir adiante pela sua retidão, pela sua honestidade, pelo seu compromisso. Presidente, eu sou, de fato, um ministro abençoado pelo senhor ter me legado, os senhores comandantes, que hoje são, me permita também, amigos, amigos queridos e para a vida toda. E, nesse mesmo sentido, estendo esse agradecimento aqui a todos que compõem o Estado Maior, o Alto Oficialato, que eu conheço hoje, para minha alegria, praticamente todos, praticamente todos pelo nome, convivi e convivemos nesse viver diário, que é, sobretudo, a promoção do Brasil e, evidentemente, também as suas esposas. Gostaria, ao terminar, dizer que as nossas forças armadas, elas são um motivo de orgulho. Elas são um grande ativo democrático que nós temos no nosso país. O soldado, muitas vezes submetido à solidão das florestas, inóspitas e às suas dificuldades, mantém alto o seu compromisso. O marinheiro, singrando por mares, pelo mar-oceano, distante da família, tanto tempo e vivendo, muitas vezes, na solidão e tendo por companheiro apenas o compromisso e o dever. O nosso aviador, que sabe que, além da tempestade, mais difícil, que pelos tempos mais turbulentos, há sempre um céu azul a ser procurado e a ser buscado. A todos eles, a todos vocês, a todos os senhores e senhoras, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pelo compromisso, muitíssimo obrigado pela lealdade, pela correção, pela disposição, pelo espírito de sacrifício. Bom Natal a todos e a todas. Feliz Ano Novo. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer. Eu quero cumprimentar a todos, começando pela Marcela, naturalmente. Cumprimentar o Raul Jungmann e a senhora Patrícia Costa, o general Sérgio Itigói e a senhora Eneida Itigói, o almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira e a senhora Cristiane Leal Ferreira, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e a senhora Maria Aparecida Vilas Boas, o brigadeiro Divaldo Luiz Rossato e a senhora Rosa Rossato, o almirante Adebê Sobrinho e a senhora Apoliane Sobrinho, o general Joaquim Silva e Luna e a senhora Nádia Luna, os senhores oficiais generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e respectivas senhoras, os senhores secretários do Ministério da Defesa e senhoras, Dom Fernando Guimarães, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, senhoras e senhores, eu, interessante, eu tenho aqui um discurso escrito até, mas eu confesso que eu estou um pouco inspirado pelas palavras do Rossato, do comandante Rossato e do Raul Jungmann. A primeira inspiração que me veio foi essa frase extraordinária que o comandante Rossato lançou, não ter medo de ter coragem. É interessante, eu nunca havia pensado nisso, porque nós somos muitas vezes mobilizados precisamente pelos temores, e os temores muitas vezes nos fazem avançar de uma maneira tal que nos permitem exatamente ter coragem. foi uma coisa que eu gravei com muita com muita significância, com muita certeza. E, se me permite, embora eu venha a citar a autoria, eu quero usá-la em vários momentos dos meus pronunciamentos. Em segundo lugar, eu quero me referir à fala do ministro Raul Jungmann. Uma fala de quem, em primeiro lugar, se me permite a expressão, entre aspas, enturmou-se com as forças armadas. Eu sinto que ele faz uma, e não sinto de hoje, nem do seu discurso, sinto das suas várias manifestações ao longo do tempo, eu sinto que ele se introduziu de uma tal maneira, ele incorporou-se, ou seja, ele não agiu apenas como autoridade, mas agiu espiritualmente. O seu espírito ficou voltado para as forças armadas. Não foi sem razão que você fez este discurso enaltecedor das forças armadas, corretíssimo, mas também revelador do seu entrosamento com os comandantes, com todos os oficiais generais, enfim, com as forças armadas em geral. E, aliás, eu até poderia aqui fazer um relato daquilo que foi feito na defesa. Mas o ministro Raul Jungmann não foi exemplificativo, foi exaustivo no sentido de que arrolou, elencou todas as atividades extraordinárias que foram feitas. Neste, convenhamos, eu quero ressaltar este fato, neste ano e meio de governo. Notem que nós estamos comemorando hoje o final de um ano, que não é de um governo de quatro anos ou de oito anos, é um governo de um ano e oito meses. E, quando eu vejo, ministro Raul Jungmann, o relato extraordinário de tudo o que foi feito nas forças armadas, eu, aqui comigo, digo, poxa, tenho orgulho de presidir, neste momento, a República Federativa do Brasil. E o ministro Raul Jungmann foi mais além, relatou também outras tantas conquistas que nós tivemos ao longo do período. quando ele fala do teto dos gastos públicos, quando fala da reforma do ensino médio, quando fala da modernização trabalhista, quando fala da nossa abertura para o capital privado e abertura para o capital estrangeiro conectado com o capital nacional, quando ele, de passagem, elenca outros tantos fatos, como, por exemplo, a questão da resolução referente à exploração do pré-sal, que deu uma inovação extraordinária, que permite concessões e privatizações às mais variadas, o Raul acabou fazendo um relato, praticamente, do nosso governo. E eu quero, portanto, sem nenhuma formalidade, dizer sempre que eu renovo a minha satisfação quando me dirijo aos nossos oficiais generais. eu não posso deixar de registrar, Raul, um cumprimento especial aos promovidos e hoje, aos oficiais que chegaram ao generalato e aos oficiais generais que passam a sentar mais uma estrela. E, neste particular, é interessante, toda vez que há uma reunião aqui, eu vejo um sentimento familiar muito, muito intenso. e, por isso, eu quero dar uma palavra à família dos promovidos, os cônjuges, os filhos, aqueles que, naturalmente, acompanham os seus maridos nos momentos mais difíceis. Eu imagino como não é fácil a todo momento, muitas vezes, de tempos em tempos, mudar de moradia, de localidade, não é? Isto envolve a questão dos filhos. Há um sacrifício enorme da mulher, especialmente aquela que fica dando amparo ao marido nessas suas tarefas dificílimas. E eu quero, portanto, render a elas também e aos seus familiares uma homenagem especialíssima. Como quero fazê-lo no tocante à presença das Forças Armadas no cenário internacional. Disse muito bem o ministro Saúl Jungmann. Hoje, o Brasil, por meio das Forças Armadas, ultrapassa as nossas fronteiras numa concepção muito positiva. muito aplaudida da presença das Forças Armadas em vários pontos do mundo. A Minustar, que, enfim, cessou há pouco tempo, mas nós pudemos ver, verificar pelo vídeo, a alegria daqueles que abraçavam os militares brasileiros. O abraço fraterno, fraternidade, no sentido político da palavra, aquela coisa da pessoa agradecer fraternalmente por meio de um abraço, significa o sucesso da presença das nossas Forças Armadas no Haiti. Como eu pude verificar também no Líbano, onde também há uma parte da Marinha no Líbano, eu verifiquei o apreço que o povo libanês tinha pelos nossos militares, pela nossa Marinha. Então, nós, interessante, o Brasil, ele posicionou-se no mundo de uma maneira muito positiva. e muito positiva, particularmente, em função da presença disciplinada, hierarquizada, organizada das Forças Armadas. Porque nós, como éramos, no Brasil, não temos muito apreço pela hierarquia, no geral, pela organização. Nós não temos muito apreço pelas instituições, são poucas as vezes que eu digo que nós precisamos reinstitucionalizar o país. Certa, digamos assim, solenidade, certa cerimônia no trato entre os poderes é fundamental. Nós, aqui hoje no Brasil, nós temos uma preocupação muito grande, eu vejo, verifico isto, e digo isto aos ouvidos atentos dos senhores e das senhoras, eu verifico que se alguém do executivo fala com alguém do legislativo, ou, perdão, do judiciário, isto já gera uma especulação. O que é desmoralizante para quem ouve. Porque se eu falo com alguém do judiciário e sou capaz de influenciá-lo ao ponto dele mudar uma opinião pessoal, ou jurídica, ou científica, ou o que seja, é porque ele não se presta para o cargo que exerce. Mas, entretanto, a relação institucional entre os órgãos do poder, entre as forças armadas e os órgãos do poder, é fundamental, porque nós todos somos autoridades, não por conta própria, nós somos autoridades constituídas, já que o poder não é nosso. Nós somos constituídos autoridades. Então, nós temos um dever de olhar para o Brasil, de agir no Brasil, de agir na nossa pátria, como quem quer o progresso do seu povo. E não é sem razão que ao longo desse tempo, vejam, eu reitero as palavras do Raul, quando ele diz o que nós fizemos nesse período. E fizemos concretamente, reitero, num governo de um ano e meio. Quando eu digo, olha, nestes quatro últimos meses, nós obtivemos mais de um milhão e duzentos mil novos postos de trabalho, eu estou preocupado com o povo brasileiro. Quando nós dizemos, agora, no ano que vem, a possibilidade é de nós alcançar mais dois ou três milhões de empregos, é a preocupação nossa, enquanto autoridade constituída, de satisfazer as necessidades e as urgências do povo brasileiro. Então, ao vir aqui num período de festas, é interessante, eu quero muito revelar o meu respeito a todos os senhores e as senhoras. Respeito presencial, num particular, numa vertente. Noutra vertente, um respeito pessoal, que deriva da admiração que nós todos temos, brasileiros, pelo desempenho das forças armadas no Brasil. E quando eu uso a palavra respeito, interessante, há poucos dias conto esse episódio, eu recebi o presidente da Macedônia, que é um pequeno país, mas é um professor, senhores, de ciência política. E ele dizia o seguinte, ele disse, olha, o presidente, lá nós não usamos a palavra tolerância, porque a palavra tolerância é discriminatória. Se eu tolero alguém, é porque o outro está errado, mas eu tolero, eu admito. Lá nós usamos a palavra respeito. Eu respeito o que você pensa. Portanto, é mais do que tolerar, já que ela tem a tolerância, uma conotação discriminadora. E é isto que eu quero significar aos senhores. Eu respeito todas as instituições. Eu respeito as pessoas, eu respeito as ideias divergentes, eu respeito a imprensa, por mais que a imprensa possa fazer isto, aquilo, eu brado em alto e bom som. Viva a liberdade de imprensa, porque ela é também fiscalizadora de molde a ajudar a governar o país. Então, ter respeito pelo outro, ter respeito pelas outras figuras, pela oposição, por aqueles que nos criticam, é uma forma de engrandecer o país. Ou seja, ao invés de apequenar com discussões medíocres, nós temos que engrandecê-la com discussões grandiosas. e eu falo isso pautado mais uma vez pelo discurso do comandante Rossato e pautado pelo discurso do ministro Raul Jungmann, que, como disse, me inspiraram, não sei se me inspiraram bem, porque, de repente, pode dizer, mas seu discurso está muito ruim, então não houve boa inspiração. Mas, se não houve boa inspiração, a culpa é de quem vos fala, não daqueles que me inspiraram. De modo que, ao cumprimentá-los pelo Natal, é interessante o Natal com vida a um olhar retrospectivo. Você quer sempre saber o que foi feito no ano, onde você acertou, onde você errou, porque o Natal vem de natalício, de nascimento, de renascimento. Realmente, é interessante, a festa de Natal é um ano de passagem, porque você vai para o ano próprio, o ano próximo, mas é um ano em que você renasce, você nasce de novo. Essa é a significação do Natal. Então, o que eu desejo a nós, a todos vocês, senhores e senhoras, a todos os brasileiros, é que nós venhamos a renascer em 2018 para um ano muito melhor. E eu tenho certeza que contarei com todos os senhores, o meu governo contará com todos os senhores e senhoras, para que 2018 seja um ano de prosperidade e desenvolvimento para o nosso país. Feliz Natal e boas festas. Vou levantar um brinde, esqueci do brinde, vamos ao brinde. Um brinde de Natal. Viva! Viva! Você acompanhou ao vivo da Base Aérea de Brasília o discurso do presidente Michel Temer no almoço após a cerimônia de apresentação de oficiais generais da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira. O presidente cumprimentou os militares promovidos e destacou as realizações das Forças Armadas durante o seu governo como o sucesso no encerramento da missão de paz no Haiti. Ele lembrou também vitórias de sua gestão em outras áreas como a aprovação do teto para os gastos públicos. E nós ficamos por aqui. Você acompanha mais sobre esse assunto nos nossos boletins ao longo da programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.